Continuando a leitura do Srila Prabhupada Lilamrita, estamos lendo no quarto volume, o capítulo chama-se O Parivrajá Kacharya da Era do Jato, junho de 1971. Por meses, Prabhupada havia planejado visitar Moscou. A parte de seu desejo de pregar para o povo russo, tinha em mente um encontro específico com um professor russo de indologia, G.G. Kotovsk. O professor Kotovsk encabeçava na Academia Soviética de Ciências de Moscou o Departamento de Estudos Indianos e Sul-Asiáticos e fazia um ano que Prabhupada vinha se correspondendo com ele. Krishnadasa, na Alemanha Ocidental, com a ajuda de um certo Dr. Berhard, da Universidade de Hamburgo, conseguiram os nomes de outros russos acadêmicos em indologia. Uma carta para Krishnadasa, em dezembro de 1970, revelara os planos de Prabhupada de pregar na Rússia. Estou muito animado de ver seu entusiasmo para pregar essa mensagem ao povo russo e sua ideia de enviar cartas com a ajuda do Dr. Benhard é muito boa. Ele é um grande acadêmico e também aprecia nosso movimento, portanto, se você me conseguir uma jornada pela Rússia, estou preparado para aceitar. Vamos ver o que Krishnadasa deseja. Caso possamos ir à Rússia com o nosso grupo mundial de Sankirtana, estou certo de que isso será muito apreciado. E as pessoas verão que o verdadeiro movimento de paz é o processo de cantar. cantando os santos nomes Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Assim, tente isto. Srila Prabhupada instruir a Krishnadasa sobre como cultivar melhor os indologistas russos. Você pode fazer-lhes algumas perguntas, como Qual é a meta última da vida? Qual é a sua meta de vida conclusiva ideal? Qual a diferença entre vida animal e vida humana? Porque todas as classes de sociedades civilizadas aceitam a religião. Qual é o seu conceito sobre a criação original? Desta maneira, podem-se colocar perguntas a fim de descobrir qual a posição deles. Não somos intransigentes com um ateísta, contanto que ele possua algum posicionamento filosófico. Desta maneira, tente extrair algumas respostas dos professores. Se você finalmente puder estabelecer um centro em Moscou, será um grande mérito seu. No que diz respeito a estudar a língua russa, não é necessário, mas se você fizer isso, será muito bom. Desejo muito um centro na Rússia, assim por enquanto desejo este centro em Moscou. Em março de 1971, o professor Kotovski responderá a carta de Krishnadasa. Agradeço-lhe por sua informação acerca da jornada de palestra do Swami Bhaktivedanta. Caso ele venha a Moscou, os acadêmicos soviéticos que pesquisam a cultura indiana antiga ficariam muito felizes de encontrá-lo no Instituto de Estudos Orientais, na Academia Soviética de Ciências. Ficaria agradecido por sua informação sobre as datas da chegada à Rússia e da permanência aqui de Swami Bhaktivedanta. Sila Prabhupada pessoalmente respondera ao professor Kotovski. Ficou entendido que o senhor e sua universidade estão interessados em ouvir sobre a cultura e a filosofia de Krishna. Esta antiga cultura e filosofia de Krishna é a mais velha do mundo ou do universo. Pelo menos de um ponto de vista histórico, ela tem não menos do que 5 mil anos de existência. Talvez o senhor saiba que iniciei esse movimento cultural desde 1966 e ele já está se propagando por todo o mundo. A cultura de Krishna é tão popular na Índia que mesmo o governo, por meio do calendário da Air India, atrai muitos estrangeiros a visitarem Vrindava na terra da cultura de Krishna. Por favor, verifique e anexo uma página do mais recente calendário da Air India, abril de 1971, onde a cultura de Krishna é apresentada para a atração geral. Minha vida é aplicada em propagar essa cultura de Krishna por todo o mundo. Acho que se o senhor me der uma oportunidade de falar em seu país sobre a grande cultura e filosofia de Krishna, apreciará muito esse programa simples do qual conseguirá grande benefício. Essa cultura é tão bem planejada que qualquer homem introspectivo do mundo inteiro tê-laia como um aceitável. Tendo pregado por um ano no hemisfério oriental, Praupada estava ansioso para voltar ao Ocidente e planejava voar para Moscou e em seguida para a Europa. Para Praupada e seus companheiros de viagem, Shamasundra e Aravinda, foi fácil conseguir salvos condutos de turista para a Rússia. Eles fariam uma excursão de cinco dias, controlada pelo governo, com toda a atividade planejada pelo escritório turístico soviético e tudo pago adiantado. O capitão Lau, o piloto do voo para Moscou, considerava Praupada um passageiro importante e foi visitá-lo durante a viagem. Eles falaram sobre o movimento de Praupada, as possibilidades de esse conferenciar em Moscou e sobre Bombaim, onde Praupada estava tentando adquirir terras. O capitão Lau convidou Praupada a cabine de piloto e Praupada foi e sentou-se atrás do capitão, fazendo perguntas técnicas sobre o equipamento e o voo. Praupada e o capitão Lau concordaram em encontrar-se novamente em Moscou. Pra Praupada, seu secretário e seu servo desvencilharam-se da alfândega soviética e da imigração rápida e tranquilamente. E um guia turístico do governo acompanhou-os de limousine até o Hotel Nacional. O Hotel próximo à Praça Vermelha, ao túmulo de Lenin e ao Kremlin, era caro, mas ordinário. Praupada viu que o seu quarto era escuro e apertado, mal cabendo ali uma cama e duas cadeiras. O quarto de Shamasundara e Arabinda ficavam distantes. E Praupada decidiu que, ao invés, Arabinda deveria compartilhar o quarto com ele, lotando ainda mais o quarto de Praupada. Arabinda falou para o gerente do hotel que eles não utilizariam a comida do hotel, mas cozinhariam suas próprias refeições. A princípio, o gerente recusou, mas afinalmente permitiu-lhes utilizar a cozinha dos empregados. Resolvido esse problema, o próximo era conseguir alimentos. Praupada mandou que Shamasundara saísse para procurar isso. Do outro lado da rua, Shamasundara encontrou uma loja de leite e iogurte. Mas voltou ao quarto de Praupada sem nenhuma fruta, legume ou arroz. Praupada mandou sair novamente. Dessa vez, Shamasundara ficou fora o dia todo, voltando somente com um par de repolhos. No dia seguinte, Praupada mandou sair para conseguir arroz. Quando, após várias horas, Shamasundara voltou com arroz, Praupada verificou que o mesmo era uma variedade de arroz norte-coreano, de qualidade inferior e muito duro. Praupada pediu frutas, mas Shamasundara teve que caminhar quilômetros pela cidade para encontrar algo fresco, apenas algumas cerejas. Onde quer que Shamasundara fosse, teria que ficar postado em longas filas para adquirir algo. No entanto, geralmente, alguém da fila percebia que ele era um turista e levava-o para a frente da fila. Tudo o que Shamasundara adquiriria era com cupões. Praupada permaneceu pacífico e regulado, mantendo seu programa diário. Levantava-se cedo e traduzia e, no frescor da madrugada, saía para uma caminhada pelas ruas quase desertas. Praupada, usando uma tchadara safroada, marchava rapidamente e Shamasundara às vezes corria à frente para fotografá-lo. Ao passarem pelo túmulo de Lênin, já se formava uma fila. Vejam só, comentou Praupada certa manhã, aquele é o Deus deles. As pessoas não compreendem a diferença entre o corpo e o espírito. Elas aceitam o corpo como a pessoa real. Praupada apreciou o parco-trânsito, alguns ônibus elétricos e bicicletas, mas principalmente pedestres. Ao caminhar entre os antigos prédios adornados, viu mulheres idosas lavando as amplas ruas. Uma boa prática, disse. O povo russo, muito mais do que os americanos, parecia viver vidas estruturadas e reguladas. Essas pessoas simples e austeras, não estragadas pelo hedonismo desenfreado, tão comum nos Estados Unidos, eram férteis para a consciência de Krishna. Mas desprovidas de suporte espiritual, pareciam taciturnas. Praupada fez com que Shamasundra conseguisse um encontro com o professor Kotovski, e convidasse o capitão Lau para participar também. O escritório de turismo providenciou um carro e um guia. E Praupada e seu grupo viajaram de automóvel para fora da cidade, para o gabinete do professor Kotovski, no antigo prédio de tijolo branco, na Academia de Ciências. Quando Praupada chegou, o professor russo de meia-idade, trajado de terno cinza, levantou-se de sua escrivaninha desordenada e deu boas-vindas à Praupada, convidando-o a entrar em seu pequeno escritório. No entanto, o professor Kotovski parecia um pouco hesitante, mas cauteloso do que em suas cartas. Quando Shamasundra falou sobre o desejo de Praupada de palestrar na Academia perante estudiosos interessados, o professor Kotovski recusou peremptoriamente. Isso nunca seria permitido. Praupada ficou desapontado. Entretanto, logo a seguir, Praupada parecia indiferente e começou a falar, manifestando sua maneira humilde e gentil, e numa cadeira de escritório, cadeira esta de encosto vertical, sentou-se ao lado do professor Kotovski e se sentava à sua escrivania. Shamasundra ligou o gravador para qual o professor lançou um olhar cauteloso, mas contra o qual não fez nenhuma objeção. Praupada Outro dia, eu estava lendo o jornal Moscou News. Havia um congresso comunista e o presidente declarou que estamos dispostos a aceitar as experiências dos outros para melhorarmos. assim, acho que o conceito védico de socialismo ou comunismo melhorará bastante a ideia do comunismo. O professor Kotovski ouvia atenta e polidamente, enquanto seu visitante estrangeiro explicava como o Grihasta, na cultura védica, cuida da manutenção de todos os que vivem na sua casa, até mesmo das largatichas. E como, antes de tomar sua refeição, grita na rua, convidando qualquer pessoa que faminta a vir comer. Dessa maneira, explicou Praupada, existe tantos conceitos bons sobre a ideia socialista do comunismo. Assim, achei que poder-se ir ao distribuir essas ideias para alguns de seus homens pensativos. Portanto, estava ansioso para falar. O interesse acadêmico do professor Kotovski foi atiçado. Sabe, é interessante, disse ele em seu inglês articulado e com sotaque carregado. Como ocorre aqui em nosso país, agora há grande interesse na história antiga, no pensamento antigo. Ele descreveu seus próprios feitos e os de seus colegas, especificamente uma apostila que prepararam recentemente destacando os estudos soviéticos e indologia. Dizem que gostaria de dar uma cópia praupada. O professor Kotovski diz o seguinte, O senhor ficará interessado em saber que publicamos, não todos, mas alguns Puranas. E então, algumas partes do Ramayana, oito volumes em russo do Mahabharata. E também uma segunda edição do Mahabharata, traduzida por várias pessoas na íntegra e publicada. Também o Manus Smritis está traduzido na íntegra e publicado com comentários em sânscrito. E o interesse foi tão grande que todas essas publicações foram vendidas em uma semana. Agora elas estão completamente esgotadas. Após um mês, é impossível consegui-las no mercado de livros. É grande o interesse que aqui em Moscou e na União Soviética tem público leitor pela antiga cultura védica. Praupada. Dentre esses Puranas, o Shrimad Bhagavatam chama-se Mahapurana. E ele falou sobre a sua própria tradução do Shrimad Bhagavatam. O fruto maduro da árvore dos desejos védicos. Ele mostraria alguns volumes ao professor, caso esse se interessasse. O professor Kotovski disse que as bibliotecas de Moscou e Leningrado tinham em sânscrito quase todos os principais textos da cultura indiana. Nessas bibliotecas estavam não apenas os textos antigos, como também a literatura mais recente, compreendendo um estudo atualizado do hinduísmo. Hinduísmo, interrompeu Praupada. É um tópico muito complexo. E todos riram. O professor Kotovski se admitiu que o hinduísmo era mais que uma religião, era um modo de vida. Mas Praupada explicou que o nome hindu era, na verdade, um termo errado. O verdadeiro termo para explicar a cultura védica era Varnashrama. Praupada descreveu ligeiramente as quatro ordens, Brahma, Nakshatriya, Vaisha e Shudra. Professor Kotovski, o senhor falou que em qualquer sociedade existem quatro divisões. Mas isso não é tão fácil de distinguir. Por exemplo, podem se agrupar diferentes classes sociais e grupos profissionais dentro das quatro divisões em qualquer sociedade. Isso não é difícil. A única dificuldade é, por exemplo, na sociedade socialista, em nosso país e em outras sociedades socialistas, como podemos distinguir o grupo produtivo e os trabalhadores. Praupada recebeu com satisfação as perguntas do professor, embora fundamentadas no chamado capital investido socialista soviético. Praupada considerava o professor mais um instrumento do sistema universitário soviético do que um acadêmico. Do mesmo modo como um poder político tenta compreender seu adversário, o professor investigava a cultura indiana para que seu governo pudesse penetrá-la com sua própria ideologia. Por trás do aparente interesse do professor Kotovski pela cultura védica, Praupada podia perceber a visão do Partido Socialista, uma visão diametralmente oposta à filosofia védica. Não obstante, Praupada continuou a apresentar com todo o tato a consciência de Krishna de conformidade com o Parampará e, valendo-se das escrituras e da lógica, tentou se convencer o professor Kotovski. Citando o Bhagavad Gita, um chastra com o qual o professor estava familiarizado a seu próprio modo, Praupada descreveu o Sr. Krishna como o criador das quatro divisões da sociedade. O professor Kotovski imediatamente rebateu com a teoria dos acadêmicos soviéticos de que as divisões do Varnashrama eram uma adição recente à cultura védica. Ele também registrou novamente sua opinião de que as divisões do Varnashrama não tinham nenhum significado dentro do socialismo. Professor Kotovski, Há uma grande distinção entre sociedade socialista e todas as sociedades que precederam o socialismo, pois na moderna sociedade ocidental podem se agrupar todas as classes sociais e profissionais nas divisões específicas de classes, Brahmanas, Kshatrias, Vaishas ou Donos de Fábrica e Shudras ou Trabalhadores subalternos, mas aqui não temos Vaishas. Como temos equipes administrativas nas fábricas, equipes dirigentes, podemos chamá-las de Kshatrias e então os Shudras, os próprios trabalhadores, mas não essa classe intermediária. Praupada, afirma-se o seguinte, Kalão Shudra Sambhavá. Nesta era praticamente todos os homens são Shudras. Afirma-se isto, mas caso haja simplesmente Shudras, então a ordem social será perturbada. Apesar do seu estado formado de Shudras, existem os Brahmanas. Isto é necessário. Portanto, se não dividirmos a ordem social dessa maneira, então será um verdadeiro caos. Esta é a estimativa científica dos Vedas. Pode ser que alguém pertença à classe de Shudras, mas para manter a ordem social, devem-se treinar alguns Shudras para se tornarem Brahmanas. Ela não pode depender dos Shudras. Praupada fez sua analogia paradigmal, comparando o corpo social ao corpo humano. Todas as partes são necessárias, não apenas as pernas, como também o estômago, os braços e a cabeça. Caso contrário, disse ele, ele não funcionará apropriadamente. Enquanto isto estiver ocorrendo, haverá alguma perturbação. Praupada disse que o que estava faltando na sociedade moderna era uma compreensão do propósito da vida humana. Ele não sabe o que é próximo à vida, disse ele. Não há nenhum departamento de conhecimento ou departamento científico para estudar o que existe após esse corpo se acabar. O professor Kotovski objetou com polidez e peremptoriamente. Swamiji, disse ele. Quando o corpo morre, o proprietário também morre. Praupada tentou para sua resposta. O erudito professor-chefe do Departamento de Estudos Indianos na Academia Soviética foi pego num clássico momento de ignorância. Seu conceito de quem ele era não era mais avançado do que o de um animal. Não, praupada replicou rapidamente. Deste fato o senhor deve ficar sabendo. Porque não há na universidade nenhum departamento de conhecimento para estudar cientificamente esse fato. Essa é a minha proposição. Esse departamento está faltando. Ele poderia ter o nome que o senhor der ou o nome que eu der mas deve haver um departamento de conhecimento. Há pouco tempo um cardiologista um médico em Montreal e Toronto aceitou que existe alma. Estive me correspondendo com ele. Ele crê fortemente que a alma existe. Praupada começou a estruturar seu argumento. É na autoridade que buscamos conhecimento. refutando o professor disse que tínhamos de aceitar tudo na base da evidência empírica. Mas então no meio da frase ele parou de argumentar e indagou. O senhor tem muitas filiais de sua sociedade no mundo? Praupada começou a falar sobre a ISCO com suas 65 ramificações por todo o mundo e de como em seguida iria a Paris onde seus discípulos recentemente adquiriram um novo centro e de como especialmente os rapazes e moças americanos estavam aderindo a seu movimento. Falou sobre as quatro regras proibitivas não comer carne, não praticar sexo ilícito, não se intoxicar e não praticar jogos de azar e dos livros que haviam publicado. Enquanto Praupada descrevia as obras de seu movimento, o professor Kotovski, no gesto de aprovação, balançava a cabeça. Ao voltar a comparar a consciência de Krishna com o comunismo, Praupada concluiu que as duas filosofias estavam de acordo e ambas enfatizavam a rendição a uma autoridade. Os levotos rendem-se a Krishna, os comunistas a Lenin. Praupada, nós sabendo é rendermos-nos, não é? O senhor discorda desse ponto. Kotovski, até certo ponto temos que nos render. Praupada, sim, totalmente. Kotovski, temos que nos render a sociedade, por exemplo, a todo o povo. Praupada, sim, a todo o povo, ou ao Estado, ou ao rei, ou ao governo, ou qualquer outra coisa que se diga. Deve haver rendição, ela talvez seja diferente. Kotovski, a única dificuldade é que não podemos nos render ao governo ou a um rei. A diferença principal é render-se a um rei que é a uma única pessoa ou a toda a sociedade. Praupada, não, isso é só uma mudança de cor, mas a rendição está lá. O princípio da rendição está lá. Quer nos rendamos a monarquia, a democracia, a aristocracia, a ditadura, temos que nos render. Isso é um fato. Sem rendição não há vida, não é possível. assim, estamos educando as pessoas a se renderem ao Supremo, de onde se obtém toda a proteção, exatamente como o cristão diz, sarva-dharman-parityajá. Assim, a rendição está lá. Ninguém pode dizer, não, não estou rendido a ninguém. A diferença está em saber a que nos rendemos. E o objeto de rendição último é Krishna. Portanto, Bhagavad Gita diz que Barro não, jamanão, mantegue, anavamão, pra pádiate. Depois de render-se a tantas coisas, nascimento após nascimento, quem é realmente sábio, rende-se a mim. O professor Kotovski concordou, mas disse que a rendição teria que ser acompanhada de revolução. A revolução francesa, por exemplo, foi uma revolta contra um tipo de rendição. E, no entanto, a revolução em si foi outra rendição, rendição ao povo. Assim, isso não é suficiente para chegar ao ponto final, argumentou o professor. A rendição tem que ser acompanhada de revolta contra a rendição a outra pessoa. Proupada. Sim, a rendição chegará ao ponto final quando for rendição a Krishna. Esse é o ponto final. Não há necessidade de outra rendição. Outra rendição tem-se que mudar por meio da revolução. Mas, ao chegarmos a Krishna, então será suficiente. Ficamos satisfeitos. É assim como, dar-lhe aí um exemplo. Uma criança está chorando e as pessoas mudam lá de colo. Oh, não parou. Mas, assim que o bebê chega ao colo de sua mãe, Kotovix, ele para. Proupada. Sim, satisfação plena. Essa é a rendição. As mudanças irão continuar em diferentes categorias. O somatório de todas essas rendições é a rendição a maia, a ilusão material. Porém, a rendição final é a rendição a Krishna. E então seremos felizes. Após três meros dias, a missão de Proupada em Moscou parecia encerrada. Terminado o encontro com o professor Kotovski, o que restava? O governo não permitiria nada mais. Este não o deixará trazer livros e agora lhe fora negada a oportunidade de falar publicamente. Estrangeiros não deviam conversar com os russos e não podiam ir a nenhuma parte, excerto dar um passeio acompanhado. Assim, sem nenhuma pregação e nenhuma perspectiva, ele ficou em seu cubículo, tomando sua massagem, banhando-se, aceitando o alimento que Shama Sundara pudesse conseguir e cozinhar, ditando algumas cartas, cantando Hare Krishna e traduzindo Shrimadu Bhagavatam. Praupada, andando com outros turistas num ônibus lotado, deu um passeio por Moscou, passeio este com um guia. Ele viu russos idosos indo à igreja, enquanto guardas armados ficavam parados à porta. E suspeitou que os guardas eram para impedir a geração mais nova de entrar para adorar. Entretanto, ele logo cansou-se do passeio e o guia turístico conseguiu-lhe um táxi e instruiu o motorista a levá-lo de volta ao Hotel Nacional. Shama Sundara continuava a passar a maior parte do dia procurando alimento fresco. Ao ficar sabendo que havia laranjas disponíveis em certo mercado do outro lado da cidade, ele pôs-se a atravessar a cidade. Com sua cabeça raspada e seu dote e curta-brancos atraía o olhar de todos por quem passava e ao retornar após o escurecer, homens uniformizados usando fitas vermelhas nos braços interpelaram-no, tomando-o como um dissidente local. Agarrando-o, prenderam seus braços atrás de suas costas e gritaram para ele em russo. Shama Sundara captou a palavra documento, documento, passaporte. Ele replicou documento, hotel, hotel. Percebendo que Shama Sundara era um turista, os agentes libertaram-no. E ele voltou ao hotel e informou a Praupada o que acontecera. Há, não há esperança alguma da Rússia sem a consciência de Krishna, disse Praupada. Certa vez, Shama Sundara estava postado na fila da loja de iogurte quando um homem atrás dele perguntou-lhe sobre yoga. Eu desejo realmente conversar com você, disse o homem. E deu a Shama Sundara seu nome e endereço e uma hora em que podiam encontrar-se a salvo. Quando Shama Sundara encontrou a Praupada, Praupada, não, ele é um policial, não vá. em pé a sua chanela, Praupada vislumbrou uma parada na contígua Praça Vermelha, tropas, tanques, artilharia e mísseis desfilando pelas ruas. Praupada disse que sempre se preparando para a guerra, os líderes russos mantinham o povo motivado e assim evitavam uma revolta. ele comparou a Rússia que vivia em pé de guerra aos assuras demônios das antigas histórias védicas do Shrimad Bhagavatam. Certo dia, dois jovens, um deles filho de um diplomata indiano instalado em Moscou e outro um jovem moscovita prelambulavam próximos à Praça Vermelha quando tiveram uma visão surpreendente. vindo da costumeira e sistematizada rotina de trânsito da cidade aproximava-se um rapaz alto e de cabeça raspada com um longo rabo de cavalo avermelhado e roupas brancas esvoaçantes. Era o Shamasundra. Familiarizado com o traje de Shamasundra o filho do diplomata indiano parou. Shamasundra sorriu Harekrista irmão e começou a conversar com um indiano cujo nome era Narayana. O russo Ivan sabia um pouco de inglês e acompanhou a conversa tanto quanto era capaz. A conversa ficou séria. Por que vocês não vêm e encontram-se com meu mestre espiritual? Honrados os rapazes imediatamente se acompanharam o Shamasundra ao hotel nacional? Ao chegar encontraram Praupada sentado em sua cama reluzente e sorrindo com Aravinda massageando-lhe os pés. Shamasundra entrou prestando reverência esperante Praupada e Ivan estava completamente fascinado. Venham disse Praupada e os três sentaram-se aos pés de Praupada voltando-se ao primeiro para Narayana Praupada perguntou seu nome e a culpação de seu pai. Narayana gostou de Praupada e ofereceu-se para trazer-lhe legumes verdes. Seu pai por ter uma alta colocação na embaixada indiana contava com mercadorias que chegavam de avião procedentes da Índia. Ivan estava bem mais interessado do que seu amigo indiano e Praupada começou a explicar-lhe a filosofia da consciência de Cristo enquanto Narayana ajudava traduzindo. Ivan indagava a respeito e a veneração com respeito e veneração e Praupada respondia as suas perguntas ensinando tanta informação básica sobre a consciência de Cristo quanto era possível durante um único encontro. Praupada explicou a diferença entre a alma espiritual e o corpo e descreveu a relação eterna da alma com Cristo a suprema personalidade de Deus. Falou sobre o Bhagavad Gita sobre sua rede de templos ao redor do mundo e de seus jovens discípulos rapazes e moças todos os quais praticavam Bhakti Yoga. Praupada mencionou seu desejo de pregar na Rússia que era um grande campo para a consciência de Krishna mas o povo tinha a mente aberta e não estava poluído pelo gozo dos sentidos. Ele desejava por meio de uma biblioteca ou de uma sala de leituras introduzir na Rússia a literatura consciente de Krishna. Disse que deveria ensinar filosofia consciente de Krishna para as pessoas mais inteligentes da Rússia porém devido às restrições do governo isso teria que ser feito com descrição. Os devotos não seriam capazes de cantar e dançar nas ruas mas poderiam reunir-se e cantar baixinho na casa de alguém. Então Prabhupada começou a cantar bem baixinho liderando os rapazes no Kirtana. Ivan aceitar Krishna era igual a um homem faminto comer uma refeição. No entanto após várias horas ele e seu amigo tiveram que ir. Eles voltariam no dia seguinte. Shamasundra começou a passar seu tempo com Ivan e Narayana. Ivan um estudante de filosofias orientais era muito inteligente e ansioso por saber o que acontecia no mundo exterior. Ele gostava dos Beatles e Prabhupada contou-lhe sobre sua associação com George Henson e John Lennon. Ivan e Shamasundra tiveram longas conversas sobre as ambições e esperanças dos jovens que viviam fora da Rússia. E Shamasundra explicou-lhes como a consciência de Krishna era o mais elevado de todos os caminhos espirituais. Shamasundra também ensinou-lhe os princípios básicos da Bhaktioga tais como cantar diariamente as 16 voltas de japa prescritas e deu-lhe sua própria cópia do Bhagavad Gita como ele é. Prabhupada mostrou a Ivan como preparar chapates e arroz e pediu-lhe que abandonasse o consumo de carne. Com alegria Ivan aceitou cantar a nova maneira de alimentação tudo. Ivan estava sendo treinado de modo que após Prabhupada partir pudesse continuar por si mesmo. Ivan seria capaz de sentir a sua mudança e avanço na vida espiritual e após praticar por algum tempo poderia ser iniciado. Ivan disse que falaria com seus amigos sobre a consciência de Krishna. restando apenas dois dias para deixar Moscou, Prabhupada ensinou a Ivan o máximo que pôde. Na avidez e inteligência deste jovem russo, Prabhupada encontrou o verdadeiro propósito de sua visita à Rússia. Prabhupada fez a analogia de que ao cozinhar arroz, o cozinheiro precisa testar apenas um grão para determinar se toda panela de arroz estava pronta. Analogamente ao conversar com o único jovem russo, Prabhupada pôde verificar que o povo russo não estava satisfeito com aquilo que era chamado de terra ideal do marxismo. Assim como Ivan estava agudamente receptivo à consciência de Krishna, milhões de outros russos também estariam. Shanaki Apandita diz que uma flor desabroxante pode refrescar toda a floresta e que o fogo numa única árvore pode queimar toda a floresta. Do ponto de vista marxista, Ivan era o fogo que propagaria a consciência de Krishna aos outros, derrotando assim a ideologia comunista. E do ponto de vista de Prabhupada, ele era flor aromática que transmitiria sua fragrância para muitos outros. A visita de Prabhupada à Rússia não foi um interlúdio obscuro, mas tornara-se uma ocasião para plantar numa terra carente a semente da consciência de Krishna. Silaprahupada trouxeram o movimento do senhor Chaitanya para mais outro país, o próprio Chaitanya Mahaprabhu previra que o movimento de Sankirtana iria a todas as cidades e aldeias. Entretanto, por centenas de anos, essa previsão permanecerá sem ser cumprida. Todavia, praupada nos poucos anos desde sua primeira viagem aos Estados Unidos em 1965, plantara repetidamente a mensagem do senhor Chaitanya em consecutivos locais não promissores e de outros lugares talvez esse fosse o menos promissor. Durante uma breve visita a Moscou, supervisionada pelo governo, ele plantara a semente da consciência de Krishna dentro da União Soviética. ele era como uma agulha e tudo vinculado a ele era como a linha que seguia. O professor Kotovski comentara que a permanência de praupada num hotel de estilo antigo não viria a ser muito interessante. Mas o que o professor Kotovski não sabia era que praupada era transcendental a Moscou ou qualquer outro local do mundo material. praupada viera a esse local e Krishna enviara-lhe uma alma sincera para receber a dádiva da consciência de Krishna. Isto acontecera não por intermédio de espionagem tortuosa contra o governo soviético, mas através da presença do devoto puro de Krishna e de seu desejo natural de pregar para satisfazer a Krishna. Em resposta ao desejo puro de praupada Krishna enviara um rapaz e daquele único rapaz o desejo de fundeceria para outros. Nada, nem mesmo uma cortina de ferro poderia parar a consciência de Krishna de Krishna. A atividade natural da alma era servir a Krishna e a vontade natural de Krishna era satisfazer os desejos puros de seus devotos. numa carta de despedida ao professor Kotovski praupada tentou dar ímpeto para eles continuassem a se corresponder. o senhor desejava ver os manuscritos de minhas palestras portanto estou enviando com esta uma introdução às palestras e se o senhor assim o desejar ficarei contente enviar os ensaios sobre esses assuntos. os conceitos védicos sobre o sessalismo e o comunismo valores científicos da sociedade sem classe conhecimento pela tradição autorizada. Numa carta a Tamal Krishna praupada resumiu sua visita a Moscou. A cidade é bem planejada existem grandes casas e rodovias e durante o dia as ruas ficam movimentadas com ônibus carros e trens subterrâneos que são muito melhores do que os americanos e os ingleses. As ruas subterrâneas são muito limpas e asseadas. As ruas da cidade também são lavadas diariamente mas há alguma dificuldade em conseguir produtos alimentícios vegetarianos não obstante estamos cozinhando nossas refeições no fogão que salvou nossa vida. Conversamos com um grande professor senhor Kotobsk e Shama Sundar conversou com muitos grandes escritores e músicos. Dois rapazes estão trabalhando conosco um indiano e um russo. Assim há uma boa perspectiva de se abrir um centro embora a atmosfera não seja muito boa. A embaixada não ajudou em nada. Assim nossa visita Moscou não foi tão exitosa mas para o futuro ela deixou esperanças. Amanhã vou a Paris onde ficarei um dia e em seguida para o Rá Teatro de São Francisco e então voltarei para Londres.